Morreu hoje em São Paulo a atriz e produtora cultural Ruth Escobar. Ela tinha 82 anos e sofria de mal de Alzheimer. Ruth Escobar nasceu em Portugal, mas chegou ainda jovem ao Brasil. Aqui dedicou toda a sua vida ao palco e às produções teatrais. Fez parte da resistência à ditadura. Com sua própria casa de espetáculos, encenou a vanguarda da dramaturgia brasileira, além de organizar festivais. Nos anos 80, foi eleita deputada estadual por dois mandatos. Ruth Escobar será velada no teatro que leva seu nome no bairro do Bixiga.